Passa pro pai, passa pro pai, pra organizar, pra organizar, ó Seguimos esconder no boneco e ganhamos do DVD As mulas do chat dominaram o mundo sob o comando do Lundinho Tudo começou a partir do primeiro troféu de UCS dele Socorro E tira até, gira, gaulet tira, pedira até uma pausada, cara A equipe do NTZ, vamos ver se eles conseguem chegar a esse décimo primeiro ponto Paiva, flashzinha, cadê a abertura trabalhando no bobsite Olha o Kuzero que ia aprontar Quatro kills pra ele Uma flash santa do Paiva E o Guzeira mostra todo o seu talento Traz o round completamente pra equipe do NTZ Olha lá, o paredão só faz finalizar a conta O cara tá tirando o baleiro e me dá HS Ui! Bom round! Ui! Pai, deixa eu concentrar Cara, que barra, que etapa, né? Que etapa Já tá? Tá, 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 tá democando aqui Smook! Tá dando aqui Tem mais aqui Tô chegando, chegando Boa Tá na cabecinha aqui Tá na cabecinha aqui Tá na cabecinha, tá na cabecinha Oh, ele realmente não precisa de ajuda AXALE só completamente rumbla com o EG Ele nem precisava de remunerar Agora Oi É melhor dar em cima de quem namora Porque é você contra um Se for solteira, é você contra 25 caras KKK abraços cabeça de nós todos Olha a ideia, velho Olha a ideia Deixa eu tentar abrir aqui, galera Não tá limpo Bora, bora, bora Não, não Tá Lá Lá embaixo no bomb Eita, tem aí em cima F*** Aí em cima aonde? Ué Não entendi não Vou bangar, hein O Nico mengalhar, né? O Nico aí mengalhar, velho Seu pai já foi preso? Não Porque vie ele ali atrás Quebrando um orelhão Pra fazer um boné pra você Ah, cara Olha Brincadeira, né, velho São três meses Ai, mano, ninguém parou Todo mundo conseguiu continuar Andando O que você quer dizer? O que você quer dizer? O que você quer dizer? Chad, 5D levels here We need to get back into the realms of reality For our last two rounds of this half Will it really be three for EG? Their final posting They've got themselves two deagles and the AKs in play I love the boost Nathalie's pre-aiming it Doesn't matter Search quicker And that could be the go sign Yep They're trying to isolate They're coming Inter's blinded and pushed Hobbit would have to pop off And he has Oh my god He takes four How do you get four? How? What? One man defense And now Serc has to do it all Never mind opening the round He has to close it He could He really could Peaks into Serc Oh my god Serc Save EG Cara Você tem que sair da sua zona de conforto E fazer amizade, cara Você não consegue fazer amizade com ninguém E é o que eu tô explicando E tentando falar O tempo que você gasta Reclamando Militando Enchendo a p*** do saco Tu faz três, quatro amizades num dia Que sua vida vai ficar bem mais legal Entendeu? É isso que às vezes Você não consegue perceber Você só quer ódio Você só quer É, briga Você só quer causar E às vezes você não percebe, velho Que essa energia que você gasta Reclamando de tudo Você pode fazer uma, duas, cinco amizades Independente do momento que sua vida está, cara Né? Sem amizade Você não vai longe, velho Sem amizade você não vai longe Tem gente que chega em final de campeonato E você fala Esse cara é horroroso Mas ele deve ser um amigão De um cara que joga muito bem Obviamente Legal Ontem vi você no podcast A melhor parte foi quando a Lety começou a falar Que tu namorava e dava ideia nela E você tudo sem graça Tentando se explicar Como você é safadinho, Gadot Cara, safadinho nada, velho A Lety meteu louco, cara A Lety meteu louco, cara É inacreditável que ela me fala um negócio desse Nasceu Não dá ideia nenhuma, cara Nasceu, né? Você vê? É brincadeira Boa sorte, minha querida Gadot Desgraçada Ele foi Boa Entrei jungle, galera Entrei jungle Peguei Vamos lá, vamos lá Vai ter um base Vai ter um base Ou areia ou taverna Peguei o Tetris Ah, vem comigo Tem meio, tem meio, tem meio Tem meio, tem meio Tem meio, tem meio É, estamos em 2021 e você ainda é ruim no CS Essa é a última chance de garantir o Guia Global O melhor treinamento de CS GO E eu sei que você está cansado de ficar na mochila Porque já estamos em 2021 Então chegou a hora de evoluir de verdade Então não perde tempo e garanta o curso com aulas do Felps Aproveita porque mês que vem o preço vai subir Corre que essa é a última chance Link na descrição Ô Fiote, a gente tem que escrever um livro e liberar todas as bombas de todo mundo Ô BTT, eu já tive essa ideia Mas ó, se juntar Eu, você, Gaules Há pouco, os moleques das antigas Nós colocar E fazer, escrever um livro Vai ser recorde mundial Não tem como Tio, e se nós fizer um documentário E mandar pro Netflix A Netflix aceita Eu tô falando, Truto Eu tô falando que aceita, mano Nós vai, a gente vai estar no Netflix, irmão Tíbia, olha Cara, eu já vi gente parar de fumar Gente parar de Ver pornografia Eu já vi gente parar de usar cachimbo Mas nunca vi ninguém parar de jogar tíbia, cara Tíbia é muito viciante, velho Não vou jogar tíbia Deixa eu ver Há uma hora isso daqui Chateadinha, acabou? Acabou, mano Acabou Por favor, alguém sobe o Corinthians Pô, o Corinthians é só na merda, né? Viadinha Ai, que música boa É brincadeira, eu acho É brincadeira, eu acho Eu espero, né, cara? Olha essa foto Meu amigo Tô, compra de cesta básica Dá de sub no chat PT, meu sonho é ganhar Esse 5 mil Pra eu poder pegar os 5 mil E dar tudo de sub gift no chat Eu posso fazer isso? É claro que você pode, cara Se você ganhar Você pode Pegar os 5 mil E dar tudo de sub gift no chat Eu sei que você quer fazer isso Então faça Participe Pra você poder fazer Beleza? Mordok Gla Miroclos Se eu ganhar Vou comprar tudo de maconha Aí, ó Aí complica, pô Aí tu complica, meu irmão Flicada na cara dele 10 a 10 Manda salve pro tibiaço E fala pra ele Passar o dia dos namorados Com a gente Jogando tibia Ao invés de passar Com a megera dele Sim, sim Olha lá, cara Cara Passar Que que custa Passar o dia dos namorados Jogando tibia, velho? Que vacilo, velho Você não vai vacilar, né? Espera aí Que amanhã Você não vai vacilar, cara Não tenho um namorado O Japo é o meu favorito de todos Ele é muito inocente Mas ele é muito fofinho Ele é muito lindinho E eu amo compilado de lives Estraga sempre Opa O que você está tentando? Oh meu Deus Não! Sente a f*** Sente a f*** Mano Get a f*** Out of my face Mano, vocês fazem muito barulho, mano Não está para jogar Olha isso Olha o raposa jogando Beio, está surdo Jesus Cristo Nunca mais me foi nesse time Não dá, mano Pelo amor de Deus Que eu estou pagando todos meus pecados Gal, tudo bem Minha esposa está com redução de jornada e salário E reduziu em 25% a renda dela F? Claro que não Como ela começa a trabalhar mais tarde Aproveitamos amanhã para dar aquela bimba Olha aí, está vendo? Brasileiro, né? Brasileiro é um povo feliz, velho Parece que nós estamos procurando para um BX-Cup Olha só essas naves Aqui nós vamos Saiu e Masutu está ficando por contato E ele vai ter que encontrar um par de heads E eles estão começando a parecer como cliques Masutu com um E o Saiu está na frente Mantendo um fácil Double-frag Ninguém vai ter que trade para VP E o Saiu As Flames não irão para ele E nem o Reverter é pro Só o Sanji Peppa-de-a-way Atthrough the smoke Vitality Solid defensa